Carnaval de Óbidos ou Carnapauxis, a tradição do mascarado Fobor. É bom saber. Vamos falar hoje sobre esse evento que é muito importante no calendário de eventos do Estado do Pará. O Carnaval de Óbidos, em 2008, passou a ser patrimônio cultural e artístico do Estado do Pará. Porque tem uma história muito intensa. No início do século passado, no século XX, ele se celebrizou por ser uma festa de ricos. Batalha de confete entre famílias. Depois ganhou expressão nos salões. Porque naquela ocasião, Óbidos era uma cidade bastante rica. Muitas pessoas com condição financeira lá em cima. E fez com que esse ambiente ficasse meio que isolado a essa classe dominante em Óbidos naquela ocasião. Depois sim, já no final do século passado, ganhou as ruas e tornou-se um evento absolutamente democrático. Se você acha que o Carnaval de Óbidos merece a nossa atenção maior, você dê um like aí, faça um comentário. De repente, você pode nos orientar para a próxima pauta. Portanto, interfira. O detalhe interessante no Carnaval de Óbidos é que a relação com a água é muito interessante. E assim, quem chega em Santarém que vem de avião, de outros lugares, de Belém, por exemplo, alguns até de Manaus, tem que passar por Santarém para, a partir daqui, primeiro momento, o Rio Tapajós, depois o Amazonas, para chegar até Óbidos. E só para você ter uma ideia, de Santarém a Óbidos, em linha reta, são 109 quilômetros. E de Santarém até Belém, em linha reta, são 785 quilômetros. Porque não tem jeito. É pelo Rio que a brincadeira começa. A cidade de cerca de 50 mil habitantes fica localizada às margens do Rio Amazonas, situada na parte mais estreita do Grande Rio, por isso chamada de Garganta do Amazonas. Esse detalhe fez de Óbidos uma cidade importante no aspecto econômico desde o século XVII. O Zacurua portuguesa estabeleceu uma fortificação e uma base voltada à coleta de impostos, com a cobrança de dízimos de toda embarcação que passasse por ali. Com isso, Óbidos tornou-se uma cidade rica até mais do que Manaus, que só veio experimentar riqueza com o ciclo da borracha na segunda metade do século XIX. Óbidos chegou a figurar entre as três cidades mais ricas do estado do Pará. A prova disso é o estilo da arquitetura colonial reinante nas construções da cidade, que a tornaram a cidade mais portuguesa do Pará. Na década de 1970, em razão de uma crise econômica, o Carnaval de Óbidos deu uma declinada. Por 20 anos, a tradição meio que perdeu o seu fôlego. O Carnaval passou por um período de estagnação. Em 1997, surgiu o mascarado Fobó. Nessa versão, o brincante aparece vestido de máscara com o objetivo de esconder a sua identidade. O propósito do folião é não se deixar identificar todo ele paramentado de macacão bem folgado. Os blocos são a outra metade do pacote do Carnaval de Óbidos. As ruas ficam cheias de pessoas que vêm de todos os pontos do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti